Esse é o aplicador do Felipe, vou medir algumas tensões, 544 milivolts, base emissor, num transitor e no outro. Vamos ver, offset, tensão residual na saída, 15 milivolts, não sei se dá para ler direito, as sombras aqui, 15 milivolts, corrente em cima do resistor de emissor, é tensão, corrente na tensão, aquele média, 1 milivolts, bem baixinho, acho que está frio, 2 milivolts, ok Ju, tudo bem, isso aí é tudo normal, tem alguém quente, não, todo mundo gelado. Então aqui nós temos todo o aparato, a fonte, a alimentação, aqui o configador, carga de 3,5 ohms, acho que ele não vai medir não, ele não vai medir não, até cair a tensão residual ele não vai medir não, mas é 3,5 ohms, resistência que eu já verifiquei com fluke, e aqui temos o gerador e o osciloscópio, então vamos ver, sinal de potência, 5 volts com o gerador nível baixo, vamos até ceifar, está robusto, não está reclamando, estamos com 19 volts, mais ou menos, acho que eu posso aumentar um pouquinho, aqui, aqui, 20 volts. Esses tipos são bem interessantes porque eles trabalham bem frio, sabe, a qualidade deles, mais ou menos, né, frio antes ele estava, agora ele não está mais, é porque agora o calor está passando, né, agora que o calor está começando a passar. A gente vai precisar desse brilho maldito aí, viu, 20.2, porque esse aparelho aqui, ele funciona com luz, ó, se eu tampo a luz ele sobe, está vendo aqui, ó, ele funciona com luz, se eu faltou a célula, está vendo, 20.2, vezes 20.2, dividido por 3.5, que é essa carga aí, 116 watts, bastante poçante, viu, amiguinho. Então, vamos dar uma olhada com 8 ohms, o que que acontece, 8,97 ohms, é isso, 22.8 volts, brilho, mas é necessário, 22.8, não foi, vezes 22.8, dividido por 7, 74 rms, é, essa coisa aqui, ele precisa de luz para funcionar, 74 rms, 74 rms, porque ele está com 35 volts, entendeu, ele está com a tensão correta para 4 ohms, tá, se eu subir um pouquinho com a 42, ele vai passar de 100 volts, entendeste? Felipe diz que não entende muito, eu espero que ele, pelo menos entenda que precisa de isoladores nos transistores de saída, viu, mas aqui são de mica, ó. para quem quer brincar e não tem transformador ainda, pegue duas fontes de computador, localize o fio de mais 12 e o fio de terra, que é o fio preto. Para fazer funcionar essas fontes, você tem que juntar um fio verde com fio preto, parece que tem ali, para ela partir. Você pega esse mais 12 aqui, liga com um menos, isso aqui vira o terra, mais 12 terra, e aqui vai ser menos 12, quando você fizer essa ligação. Então, vamos lá, 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 Obrigado.